Música Foi realizado no Parlamento o segundo encontro estadual das Procuradorias da Mulher de Santa Catarina. Vinculadas às câmaras de vereadores, as procuradorias atuam na promoção da igualdade de gênero e no enfrentamento da violência contra a mulher. Atualmente, 83 municípios já contam com a estrutura e outros 15 estão em fase de instalação. Em Jaraguá do Sul, a Procuradoria foi criada em 2021. O maior desafio é realmente conseguir trazer a Procuradoria da Mulher para dentro da Câmara de Vereadores quando você tem a maioria homens. Nós somos em 11 vereadores, somos em duas mulheres e aí você tem que trazer esse trabalho, mostrar para eles a importância da Procuradoria em nosso município. A diferença é que a Procuradoria pode estar fazendo na vida de muitas mulheres que sofrem violência. A deputada estadual Paulinha, que coordena a bancada feminina da Assembleia Legislativa, falou sobre a importância das Procuradorias da Mulher. A coisa mais legal que acontece num encontro como esse, eu vou dizer, não é o que é dito, mas é o sentimento, é o abraço que a gente compartilha, o olhar, as histórias que se repetem e se multiplicam da mulher que escolhe chegar na vida pública, então é um dia para nós simplesmente extraordinário. Coordenadora da Procuradoria da Mulher da Assembleia Legislativa, a deputada estadual Luciane Carminati também reforçou a importância do trabalho desenvolvido pelas Procuradorias nos municípios. Nós implantamos a Procuradoria em 2021, temos pouco mais de um ano e meio, já são 98 entre as que já estão funcionando e as em tramitação e nós queremos chegar em todos os municípios. Em muitos municípios, a Procuradoria da Mulher, que tem o espaço mais direcionado na Câmara de Vereadores, a sua situação, é o único espaço, é o único local, é a única referência do debate com relação à violência contra a mulher. Então, nós queremos fortalecer as Procuradorias, não com o objetivo de substituir DPCAMI, Conselho dos Direitos da Mulher, Disque 180, nada disso, mas as Procuradorias é mais uma ferramenta no sentido de aglutinar toda essa rede de atendimento e de enfrentamento às violências. É preciso ter mãe, é preciso ter graças, é preciso ter sonhos.